Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu tenho um pouco de toque, começou às 10h em ponto, esperando virar o relógio. Olá, meu nome é Marcelo Cajueiro, hoje eu vou falar um pouco sobre boas práticas no mundo do desenvolvimento, no dia a dia do desenvolvimento. E estava lembrando aqui há mais ou menos 10 anos, foi a primeira vez que eu vim no Fizzly, e é bem legal estar aqui palestrando hoje, falando sobre uma experiência que eu adquiri nesses anos na área de desenvolvimento de software. Bom, alguém tem um relógio para me emprestar, um relógio de pulso? Tem que ser de pulso. Ninguém? Pode ser também aquele, o fit aquele? Ah, ali ó. Valeu. Foi. Não é que saiu uma pesquisa há um tempo atrás que pessoas de barba e usando o relógio passam mais confiança? Então, quem sabe ajude um pouco a vocês acreditarem no que eu vou falar aqui hoje. O óculos também, é verdade. Então, eu já estou com o kit completo, só falta passar um pouquinho de conhecimento do que eu tenho. Bom, eu sou hoje CTO da Portables, uma empresa que trabalha com software de gestão, a gente trabalha com software livre, a gente trabalha com o Educar. Nós estamos com um stand e com um espaço ali, em parceria com a comunidade, com a Fundação Lema. Mas, no final, eu vou falar um pouco sobre o Educar, pedir um pouco de colaboração. Vocês gostam do que fazem? Quem aqui trabalha com desenvolvimento efetivamente? É desenvolvedor? Pô, tem bastante gente. E um dos motivos de eu estar aqui hoje é porque eu curto pra caramba o que eu faço. Vocês já viram essa espécie de ser humano? Acordam cinco horas da manhã no inverno, soam um monte e falam assim, ah, eu vou ali em Tramandaí, tomar um café e já volto. Tem umas coisas assim que, pra quem não está acostumado a andar de bike, olha essa galera e pensa, esse povo está louco. Não importa se é no inverno, não importa se é no verão, toma açúcar em gel, chega em casa quase morto, mas, putz, estão super felizes. Eu já andei de bike, mas hoje em dia não aguento mais. E eu faço essa relação com os desenvolvedores. Geralmente, o nosso trabalho é resolver problemas. A gente, possivelmente, diversas vezes ficou até tarde trabalhando, vem em eventos, faz palestra, ou, ah, gosta de código legível, gosta de estudar. E é uma relação, porque você está fazendo algo que muitas pessoas não fariam. Você está se esforçando por algo que você realmente acredita e realmente gosta. E esse é um dos motivos de eu estar aqui falando sobre boas práticas, o mundo do desenvolvimento hoje. Porque eu gosto muito do que faço. Hoje não estou 100% trabalhando efetivamente codando, mas eu acabo influenciando a minha equipe. E eu acredito muito nessa frase do Michael Eisner, que não tem ideia que não pode ser melhorada de alguma forma. E ele foi CEO da Disney durante anos e implantou diversos modos de inovação lá na Disney. E eu acredito também que não tem pessoas que não podem ser melhoradas de alguma forma. Então, todos os dias a gente está lá, de alguma forma, se tornando versões melhores de nós mesmos. E programadores têm muito isso. Até porque se a gente parar de estudar, ferrou. Cada dia tem uma parada nova para aprender, a gente vai ficar parado no tempo, fazendo toda a vida a mesma coisa. E eu acredito muito no princípio de Pareto, onde 20% das ações podem resolver 80% dos problemas. Isso se aplica a diversas coisas da nossa vida. Isso se aplica a estudos, se aplica a problemas do nosso trabalho, se aplica a clientes. Geralmente, 80% dos bugs vem de 20% dos clientes. Então, a gente pode, de diversas formas, encaixar os princípios de Pareto. E eu acredito que, nessa talk que eu vou fazer agora, algumas das coisas estão nos 20% que podem tornar um desenvolvedor melhor. Principalmente aqueles que estão começando agora, ou... Que estão começando agora, de modo geral. Então, boas práticas no dia a dia deve. Vou começar com um baita clichê, que é a proatividade. Tem um vídeo na internet do Fight Mediocrity, que ele fala um pouco sobre o livro dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E o primeiro hábito é justamente a proatividade. Aí ele faz um verso de quem é reativo e de quem é proativo. Aí ele cita lá o caso, no vídeo, da avó dele, que lembrava, nossa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu lembro que tudo custava dois centavos. E aí veio o governo, veio a inflação e começa a descascar, começa a descascar. Hoje em dia eu não consigo comprar nada, meu salário não dá pra nada. Só que o que acontece? Você está reclamando, ela estava reclamando de algo que ela não tinha tanto poder pra mudar. E ficava nesse ato de reatividade, sempre reclamando, sempre reclamando. E a proatividade, ela é o contrário. Ela se importa principalmente com aquilo que você pode fazer a diferença. Por exemplo, um desenvolvedor reativo é aquele que geralmente espera a task chegar pra fazer alguma coisa. Não aceita crítica, recebe aquele code review e fica putinho. Cria desculpa pra não fazer as coisas, o software é sempre ruim, a culpa é sempre do software. A culpa é sempre de alguém que não ele mesmo. Esse é o ato de ser reativo no mundo do desenvolvimento. E o que seria o proativo? É aquele que olha o código e que é sempre uma versão melhor daquele código. Ele assume a responsabilidade pelos erros. E está tudo bem, está tudo certo, todo mundo erra. Ele pensa nos testes, ele não vai lá querer codar de qualquer maneira, e só pra botar em produção e ponto. Ele pensa no pós, ele não está pensando só naquele momento. Ele mapeia os bugs, ele resolve, ele encontra um negócio e já sai resolvendo. Dá sugestões de melhorias pra organização. Tem certas coisas que a pessoa não tem o poder de mudar na empresa, mas ela tem pelo menos o poder de passar isso pros organizadores, pros líderes. E aí tem algo que linka muito com o que eu penso, que é, eu não acredito numa vida separada, eu acredito que a nossa vida do lazer, do trabalho, com a família, meio que está tudo interligado. E eu acho que aonde a gente está, a gente deve realmente estar lá. Quantas pessoas, sei lá, estão aqui nesse momento, ou estão pensando num bug que está rolando no trabalho agora, e está ferrando, o cliente está ligando, etc. A gente tem essa tendência, a gente tem a tendência de chegar em casa e ficar lembrando de problemas do trabalho. E tem tendência de estar no trabalho pensando que brigou com a esposa. E fica nesse fluxo, a gente raramente está vivendo o momento presente. E isso está muito ligado. Eu vou falar um pouco, acho que todos viram um filme do Facebook, e eles falam, ah, estar em the zone. Acho que é meio clichê, ficar falando do estado de flow, etc. Acho que não é sempre estar nesse estado de foco, mas é você realmente estar focado no que você está fazendo, faz total diferença. Faz você enxergar aquele bug que você não veria. Faz você poder até trabalhar menos horas. Porque se você está realmente naquele momento, você consegue entregar algo muito mais rápido do que se estivesse escalonando tarefas, se estivesse respondendo alguém, sendo interrompido por notificações, etc. Então, é algo que eu acredito muito, estar realmente presente no momento. E aí tem uma série de coisas que eu acredito que todo desenvolvedor deve fazer antes de perguntar. Tem pessoas que acontece qualquer coisa, a primeira reação, a primeira reatividade é... Deixa eu perguntar. E tem algumas coisas que eu acredito que poderia facilitar. O readme do projeto. Você sabe por que ele se chama readme? Ele tem uma explicação. Não precisa nem ser muito inteligente por trás. Só que nós somos desenvolvedores. Geralmente, a gente abre aquele readme do projeto, a gente vai procurar o highlight. A gente vai procurar a parte que tem o código já prontinho. Esquece tudo que está escrito. Vai direto no highlight, no código destacado. Sendo que, se foi escrito, ele foi escrito por algum motivo. A gente gasta horas tentando debugar algo que, se a gente tivesse lido, estaria tudo explicado. Documentação é a mesma coisa. Documentação serve, acredito eu, na minha opinião, mais para consulta. O readme serve para realmente dar aquele boot no projeto. Não precisa ler 100%. A gente pode dar aquela passada de olho. Porque tem readme também que vão combinar. Tem que ficar uma hora só lendo aquilo lá. A gente é desenvolvedor. A gente não gosta de ficar parado, olhando para as coisas, sem realmente executar algo. Tem que descobrir como é que a mágica acontece. Quantas vezes a gente vai lá, instala uma biblioteca, só bota ela lá no Composer, ou no Jamfile, ou sei lá, qualquer biblioteca, depende da linguagem. E deu. Vamos botar para rodar aquilo. E aí começa a dar um monte de bug, a gente não sabe o que acontece. Tem problema de segurança, problema de performance. E é código, não é mágica. A coisa acontece por um motivo ali. E se a gente melhora o entendimento sobre as bibliotecas que a gente trabalha, fica tudo mais fácil. Decifre os erros. Muitas vezes a gente pega um erro. Acontece, vou citar um exemplo que eu já passei muitas vezes no passado. De tentar criar um... Alguém sobe no servidor uma coluna nova. E aí você subiu lá no Git, você dá o pull, e do nada começa a estourar erro no projeto. Só que está lá escrito. A tal coluna não existe. Aí a pessoa vai lá e comenta no chat, no Rocket, no Slack, etc. Por que está acontecendo esse erro? Mas está tão claro. Geralmente algumas pessoas têm preguiça de ler realmente o erro, ou procurar a causa do que está acontecendo. E... A gente deve usar as ferramentas de busca. Hoje estão muito mais difundidas as ferramentas de busca. Eu acredito que... Antigamente, quando eu conversava com a galera, a galera saia fuçando no código sem buscar. Era uma tristeza. Ou então pergunta, olha uma classe específica, vê lá quem fez, e pergunta para quem fez, como que funciona. Sendo que é muito mais fácil você procurar no projeto, aonde ela é usada, como que ela é executada, qual o construtor. Realmente investigar antes de sair perguntando. Lembrando que cada vez que a gente pergunta algo, a gente está interrompendo alguém. E esse alguém também tem que ter a consciência de não responder no momento. Ela não precisa responder na hora. A gente hoje trabalha numa equipe distribuída lá na Portables. Tem pessoas que vão para o escritório, mas a gente removeu essa regra. Então, não necessariamente precisa ir no escritório. A gente tem pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, aqui de Porto Alegre, Cachoeirinha, mais especificamente. Então, a comunicação é muito importante. Ficar interrompendo as pessoas acaba quebrando aquele foco que eu citei anteriormente. E vai também da pessoa aceitar ou não essas interrupções. Então, usar ferramentas de busca. Olhar como é que eu escrevo teste para tal coisa. Olha que pode ter no código diversos exemplos daquilo. A gente não precisa ficar perguntando como se faz as coisas, se aquilo já foi feito no passado de alguma forma. Pesquise as coisas em inglês. Acho que aqui é meio óbvio, a gente está em um evento, então acho que a maioria das pessoas aqui já usa o inglês no dia a dia. Até porque procurar em português acaba sendo uma perca de tempo gigante. Porque 90% do material de tecnologia está em inglês. Então, é uma obrigação nossa parar de procurar as coisas em português e procurar em inglês. E uma ferramenta que eu acho muito legal, que é o Let Me Google That For You, que ensina as pessoas a usar o Google. E sempre tem aquelas perguntas, né? Ah, como que eu instalo o Postgres? Por que a pessoa vem me perguntar como que eu instalo o Postgres? E aí, começa a funcionar, eu ensino ela a como pesquisar, né? Pronto. Isso aqui geralmente eu faço com quem eu tenho um pouquinho mais de intimidade, porque ele é meio irônico, né? Mas funciona bastante. Geralmente a pessoa nunca mais vai te perguntar nada que é óbvio. Porque se o Google pode responder, se qualquer outra ferramenta de busca pode te responder, por que tu vai perguntar para uma pessoa? Tá bom? Dá para criar aquele relacionamento, aquela intimidade, mas não precisa ser nesse momento, né? Não precisa ser perguntando como instalo o Postgres. E a parte de comunicação é extremamente importante. Hoje a gente trabalha numa equipe distribuída, então a gente tem diversos problemas com comunicação. E a gente está gradativamente melhorando. Quando a gente trabalha numa equipe distribuída, é muito importante ser objetivo. É muito importante tu falar claramente aquilo que você quer saber. Sem muitos rodeios. Muitas vezes a gente até quebra aqueles protocolos, né? Oi, bom dia, como é que você está? Não, vamos resolver os problemas. Vamos ser práticos para algumas coisas. Tem momentos que a gente deve seguir esses protocolos, mas tem momentos que a gente deve ser mais enfático na resolução dos problemas. Então, quando for falar, dê contexto do que você está falando. Vou citar alguns exemplos de problemas que eu já tive no passado, principalmente em relacionamento com o PO, com o Product Owner, com o Product Manager. Que a gente faz uma pergunta dupla. Você prefere verde ou amarelo? E a pessoa, sim. Pô, mas e aí? Ou então, quando que vai ser o release? Esse aqui é clássico. Você faz duas perguntas e a pessoa só responde a última. Então, a comunicação é extremamente importante. Seu objetivo é realmente ler as perguntas, não responder só a última. Senão a gente acaba criando um mecanismo de defesa nossa de fazer uma pergunta de cada vez. e só faz a próxima pergunta depois. O Code Review. Todo mundo que trabalha com Code Review, revisão de código. Existe uma taxa da qualidade de código, é quantos xingamentos você faz quando você está analisando um código. Então, quanto mais xingamento, pior o código é. Então, todo lugar que eu comecei a trabalhar, na maioria dos lugares... Deu treta. Na maioria dos lugares... Works on my machine. Na maioria dos lugares que eu comecei a trabalhar, eu era uma das pessoas menos experientes. Só que a galera me descascava no Code Review. Mas cada Code Review é uma oportunidade gigantesca de aprender. Você não só aprende recebendo aquele feedback negativo, mas você aprende também quando você passa um conhecimento para as outras pessoas. Isso que é muito importante também no open source. A gente tem a oportunidade de revisar códigos do mundo todo e também de receber feedback de outras pessoas, pessoas com diversos contextos e experiências. Só que também não é só chegar lá e fazer Code Review. Tem que ter um mínimo de educação. Muitas vezes a pessoa chega lá e diz, não, não, faz desse jeito. Já pegue e dá com os dois pés. Sendo que a gente pode ser educado, a gente pode falar, ah, você poderia... Por que você alterou? Por que você fez dessa forma? Pergunta para entender também o ponto de vista de quem está fazendo aquele código. E dá sugestões. Eu acho que muitas vezes as pessoas forçam a barra no Code Review. A gente deve tomar cuidado. A gente também, assim como eu gosto de eliminar do lado do protocolo na hora da comunicação, mas eu acho que a gente deve ter um nível de polimento também quando eu converso com as pessoas. Afinal de contas, são pessoas. E siga o padrão de código do projeto. Hoje a gente até trabalha bastante no Educar. Educar é um software de 2008. Feito antes de 2008. 2008 foi quando ele foi liberado para a comunidade. E ele foi feito sem nenhum framework. Cada pessoa que entrou no projeto resolveu codar ele de uma forma. Então, se chegar no Educar hoje, apesar de a gente ter lá todas as diretrizes, Ah, PSR e etc. Se for se basear no código, a pessoa não vai usar padrão nenhum. Porque está tudo meio misturado. Mas se foi um projeto iniciado com framework, com convenções, etc. Você nem necessariamente precisa de um guia. Ah, eu vou fazer dessa forma. Não, basta você seguir exatamente como o código está estruturado. Você olha exemplos. Você diminui a quantidade de diferença do código. Isso faz total diferença para quem está iniciando num projeto. E se você tem dificuldade de achar como encontrar os padrões, é só procurar lá no Google. Lá no Google tem diversos padrões, apesar de não serem oficiais. Você pode escolher. Para Ruby tem vários. Tem o PSR para PHP. Então, faz total sentido você colocar isso no seu projeto. E todo mundo viu esse filme aqui. Eu lembro desse filme quando eu estava no colégio. Falando da Revolução Industrial. Ops. Falando da Revolução Industrial. Ah. Vou embora de novo. Do Chaplin. Só batendo o martelo. O que foi? O que foi? O que foi? Parece que desligou. Ele desligou. Não está passando luz. É Mac, não é Open Source? Então, e muitas vezes as pessoas acabam agindo dessa forma no código também. A gente tem que tomar cuidado para não ser os fazedores de task. Que recebe só a task e começa a martelar, 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 entrega código. Martela, 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 entrega código. E isso acontece muitas vezes ao longo do ciclo de desenvolvimento. Eu acho que tem esse período onde a gente faz isso para aprender, para criar velocidade de entrega e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. O Tiago, que é o CEO da Portada, está falando que eu falo muito isso. De tomar cuidado com as coisas. Mas a gente deve aprender como realmente as coisas funcionam. Ao fazer isso, a gente está desvalorizando o trabalho de desenvolver software. Se você está colocando nessa posição de executor, é isso. Você está rebaixando a classe inteira de desenvolvedores. Nós temos que entender não só como funciona o código, mas como funciona a regra. O que é aquilo que você está fazendo? Por que você está fazendo? Qual é o impacto? Aquilo vai gerar um impacto no cliente? Vai gerar impacto nas pessoas que vão usar o software? A gente tem que ter esse entendimento. Outra parada que é bem importante, e que muitos desenvolvedores não fazem, é negociar o escopo. Recebe aquilo exatamente do jeito que foi passado, dá um ok, ou então dá até um ok no prazo, mas não negocie nada. Geralmente, a gente deve fazer isso por diversas razões. Uma delas é a nossa própria saúde, a saúde da empresa, do cliente, que muitas vezes pensa que aquilo vai ser entregue no prazo, e não vai, porque não houve uma mudança de escopo, ou não houve uma análise de fato. E você está mentindo para você mesmo, você acaba enganando as pessoas que estão envolvidas naquele projeto. Então, o desenvolvedor tem um papel não só de executar novamente, mas de analisar e ter certeza se aquilo vai ser entregue com aquelas características do projeto ou não. Tem empresas que separam, tem o analista de sistema, tem o desenvolvedor, tem o QA, e através de todas essas pessoas é montado um prazo. Só que eu acredito firmemente que nós, como desenvolvedores ou como analistas, nós temos que pensar no todo. Não adianta a gente só pensar numa área específica. A gente tem que entender o sistema, tem que entender o escopo, tem que entender o prazo, tem que entender por que está naquele prazo. Aquele prazo é porque o cliente precisa daquele prazo, ou é porque a empresa quer entregar naquele prazo. Tem diversas situações. E não dá para fazer as coisas rápidas, baratas e boas. Então, a gente tem que dar as opções. Uma coisa que sempre, que volta e meia acontece, é o desenvolvedor falar assim, não, não dá para entregar isso aqui. Ou não dá para entregar no prazo, não dá para entregar desse jeito. Só que não adianta a pessoa só falar que não dá para entregar. O que, tem que haver uma negociação. Nós estamos ok em diminuir a qualidade? Nós estamos ok em, ao deixar mais rápido, diminuir a qualidade? Nós estamos ok em aumentar o custo? Quem sabe a gente adiciona mais pessoas no projeto, ou usa uma tecnologia... Não vou dizer paga. Mas, tentar não reinventar a roda? Então, tem que haver essa análise do lado do desenvolvimento. Em dar opções para quem... Para os stakeholders. Porque não adianta só falar que não vai dar certo. Que não vai dar para entregar. E tem que falar, né? Senão, a deadline chega. E o que acontece, geralmente, é faltando um dia para a data acordada, a pessoa fala, não vai dar para entregar. Faltando um dia, depois de um projeto de dois meses, sabe? Então, a gente tem que ter essa atenção. Ter a atenção de que a deadline vai chegar. E não adianta chegar no último dia e você avisar que não vai dar para entregar. Tem que ser um negócio pensado, tem que ser um negócio analisado. Não adianta estar ali dois meses, toda a daily meeting, tudo certo, sem nenhum impedimento. Dois meses. Aí, no último dia, dizendo que não rola, é complicado. E tem uma frase clássica, né? Que é o funciona na minha máquina. Só que eu adoro essa frase, porque... Ela tem que funcionar na máquina. Muitas vezes a gente vai lá no código... Mas é só essa linha. É só um marcador aqui. Não vai quebrar nada. E a pessoa nem roda na máquina dela. Aí sobe na homologação, ou sobe direto em produção. Lá eu vejo. Aí é capaz de reclamar com o pessoal de infra, dizendo que quebrou tudo. Ué, só rodei um deploy aqui e quebrou tudo. Sendo que a pessoa nem testou na própria máquina. Então, rodar na própria máquina é o primeiro passo. E não existe aquela mudancinha que vai ser ok, que vai estar de boa. Sempre pode dar uma treta. E usar bem as ferramentas. Eu, volta e meia, falo que o nosso cérebro é muito rápido. Ele é muito rápido. Imagina se a gente desenvolvesse na velocidade do nosso cérebro. A gente ia ser bem melhor pago. E tem diversas ferramentas que facilitam isso. Ferramentas de substituição. Nós não devemos gastar tempo substituindo as coisas. Tem ferramentas que fazem isso. Para que eu vou... E eu acho que sublime é uma boa ferramenta. Para substituição. Então, conheça o seu editor. Eu, pessoalmente, adoro o Vim. Eu uso o Vim há, sei lá, oito, nove anos. E eu não consigo sair dele de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não tiro as mãos do teclado para trabalhar nele. Eu consigo rodar as coisas sem tirar a mão do teclado. Ser o mais produtivo possível. Ter um ambiente meu, funcional. E eu acho que ninguém deve escolher uma ferramenta porque ela está em alta. Você deve escolher a ferramenta porque é a que melhor funciona com você. Mas conheça a ferramenta. Não é só usar e achar que está ok. Eu conheço meia dúzia de comando. Ctrl-C, Ctrl-V. E está ok. Não, conheça ferramenta que a sua produtividade vai ser muito maior. Porque você vai conseguir, pelo menos, permitir que o seu cérebro não esbarre no gargalo da edição do software. Na edição do código. Que é um gargalo. É um gargalo para a velocidade do que a gente pensa. A edição do software, os testes que demoram a rodar. Infinidade de coisas. Conheça bem o Git. Não adianta só saber GitPull e GitPush. Tem que saber fazer um rebase. Tem que saber fazer um reset hard, soft e etc. Isso tudo facilita muito na hora de trabalhar. E é a mesma coisa. Você precisa resolver um problema. Geralmente você vai precisar usar esses comandos do Git quando a merda agarra. E é quando você vai precisar saber aquilo rápido. E também para fazer um serviço de qualidade. Fazer uns commits direito. Juntar commits. Fazer um squash. Então conheça realmente as ferramentas que você trabalha. Saiba que o chat dá para você bloquear a notificação. Ele não é um negócio que é só responder. É um negócio que fica notificando e piscando na tela, etc. Saiba separar, pensar em como trabalhar o chat de uma forma melhor. Como colocar um bot lá que vai te ajudar de alguma forma. Saiba que o Gmail não é só um e-mail ou qualquer e-mail que vocês escolham. Crie filtros. Remova as coisas que você não está usando que vai acabar te atrapalhando de alguma forma. Então use bem as ferramentas. Não é só um negócio que foi feito. Geralmente teve bastante investimento. E foram outros programadores que fizeram já para você ter a melhor produtividade possível. E nesse momento eu tenho algumas camisetas aqui. Eu queria... Tem três camisetas. Eu queria três dicas. Três coisas que vocês pensam que está ligado nesse pareto. Nessa quantidade, nessas coisas que a gente pode fazer como desenvolvedor. Que vai melhorar o nosso dia a dia no desenvolvimento. Então, quem quiser. Temos três camisetas do IEDUCAR. Para falar sobre essas dicas. Primeiramente, parabéns. Foi bem interessante o Talk. Abordou alguns pontos que realmente quem vivencia o desenvolvimento às vezes deixa passar um ou outro. E não percebe que aquilo vai te tornar mais produtivo. Saindo um pouco do código, eu acho também que uma coisa que influencia bastante é você tentar manter uma vida saudável. Então, você tentar dormir bem. Você se alimentar bem. Isso faz muita diferença. Porque quando você fica naquela pilha, programando 12 horas seguidas, tomando muito café, comendo mal. Lá na frente, no final de semana, você está acabado. Então, você não consegue ser produtivo quanto você seria se você se alimentasse bem, dormisse bem. E consumisse café ou qualquer outro líquido em uma quantidade... Como é que eu posso dizer? Saudável, não é? Às vezes, a gente extrapola isso e acaba que não percebe que isso está te atrapalhando a tua produtividade. Está acabando com a tua saúde. Valeu, valeu. Algo na saúde é que eu realmente prezo hoje. Eu sou até meio chato com isso. Esgordo. Eu faço yoga, faço meditação, justamente para me tirar da pilha. Porque, geralmente, no código, a gente fica muito pilhado, que é resolver. Ontem, eu fiquei até meia-noite e meia resolvendo o bug do cliente. E isso deixa a gente acelerado. A gente não sabe. Eu já tive que pegar férias forçadas por conta de taquicardia. Justamente por conta dessas pilhas. A gente tem que ter uma vida equilibrada. E eu já acredito nisso. A gente tem que... Ah, putz, volta e meia vai acontecer. Vai acontecer. É inevitável você ter que ficar resolvendo problemas do cliente. Mas saiba equilibrar. Saiba, no outro dia, dormir até um pouquinho mais tarde. Ou tentar ter esse equilíbrio. Obrigado. Acho que já fechou lá. Pode ser lá. Sou o Lídio, sou da UFRJ. Eu vi que você tinha comentado a questão também do desenvolvimento. que 80% dos problemas podem ser decorrentes de 20%, aquela proporção do 80% a 20%. E também a questão que eu acho muito importante também no desenvolvimento é você ter uma parte colaborativa. Não adianta você querer fazer sozinho todo um processo, todo um desenvolvimento, se você não tem o apoio da sua equipe para fazer essa colaboração. E também compreender muito bem o código. Não adianta você ser expert em uma determinada tecnologia se você não compreende quais são, o que permeia essas linguagens. Então, é importante conhecer um pouco também das outras linguagens. E como o colega lhe falou, sempre ter o cuidado com a saúde, é importante ter tudo isso. E aliado também a essa parte técnica. Acho que isso contribui. Já leva aí a camiseta. Muito bom. Valeu. Obrigado. Oi, eu sou o Rafael. A minha percepção, sim, é sobre o ambiente de trabalho. Eu percebo, às vezes, lá onde eu trabalho, a gente troca um pouco de lugares, dependendo do projeto, a gente vai para uma sala ou outra. E eu percebo, às vezes, que influencia no rendimento, na questão de concentração, do próprio fluxo de trabalho, de troca de conhecimento de um colega para o outro. Quando a equipe de desenvolvimento, independente de se um desenvolvedor, que eu sou desenvolvedor, estou trabalhando no projeto A e um colega está trabalhando no projeto B, eu percebo que, independente do projeto, rende, você está perto de outro desenvolvedor. Porque a troca de conhecimento entre tu e o cara são linguagens parecidas, problemas parecidos, embora seja um projeto grande, módulo A, módulo B, e um está trabalhando no outro, a linguagem é a mesma do projeto, e tu está perto de um programador ou do ambiente que te favoreça a troca do conhecimento. Puxa, dúvida de tal coisa, não sei fazer, mas o colega da frente te ouviu, nem estava na conversa, mas, fulano, tenho uma dica sobre isso, ver tal lugar lá. Então, eu já me beneficiei disso e acho um pouco válido, eu não sei até que ponto, é uma percepção bem particular, até que ponto vale isso aí, mas acredito que vale a pena tu ter um lugar de desenvolvimento, onde tem devs ali, não muita conversa, não muito pessoal de análise por perto, só quando precisa, mas para não ter aquele bafafá extra, que não te interessa na hora do desenvolvimento. Perfeito. A gente tem hoje uma equipe distribuída, então isso acaba dificultando um pouco, quando está distribuído. Eu trabalhei sete, oito anos totalmente remoto, e eu realmente senti a falta desse contato aí. E eu acho que na equipe distribuída, o pair programming ajuda bastante. Ah, estou com um problema, liga para alguém e se ajuda. De alguma forma, essa comunicação está sempre em contato, faz total diferença. Quando você fica isolado, você está sozinho, você não está compartilhando conhecimento. E muitas vezes tem até um nome, porque eu vou falar agora, que eu não lembro, mas muitas vezes você precisa de alguém para te ouvir. Não precisa necessariamente da resolução do problema. Acabaram as camisetas, mas as dicas... Aceita o Mac, mas aqui é tudo open source. Falando em open source, então acho que uma boa dica, algo que contribuiu e contribui ainda para a minha formação pessoal, é participar da comunidade de software livre. Contribuir em projetos, buscar conhecer novas tecnologias, isso contribui para a parte técnica pessoal, se aprimorar, contribui para a parte social pessoal também, de saber trabalhar em conjunto, trabalhar colaborativamente. Falava difícil. E também pode contribuir para os projetos da tua empresa, de onde tu trabalha, trazendo tecnologias novas, trazendo aprendizado de fora, atualizando realmente a equipe, sendo um vetor de software livre, etc. Isso aí. Aproveitar, então, e convidar todo mundo a colaborar no IEDUCAR. A gente está com um stand. Não vale um Mac, mas vale o aprendizado. Então, a gente está com um stand ali. O IEDUCAR é um software de gestão. Ele está há mais de oito anos aberto. Ele surgiu lá em Itajaí, na prefeitura de Itajaí. A Portabes hoje é a mantenedora e tem diversos parceiros que estão ajudando que o IEDUCAR seja o software de gestão escolar padrão das escolas do país. Inclusive, a gente vai iniciar um piloto em Rio Grande, para que a gente possa permitir que as prefeituras sejam autônomas também na hora de implantar o sistema. A Portabes hoje presta serviço com o IEDUCAR e com outros softwares. Mas a gente acredita muito no formato aberto, onde diversos players podem ajudar a melhorar a educação através do software. Inclusive, a gente está contratando, porque esse ano a gente vai abrir mais softwares, softwares que se comunicam com o IEDUCAR. A gente tem um aplicativo, que é o Diário Eletrônico, e tem o Diário Eletrônico Web, que é feito em Rails. E o aplicativo é Ionic. E a gente está com vaga para trabalhar na abertura do código. Então, é para trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento lá da Portabes, para colocar ele no GitHub aberto. Então, quem quiser, quem tiver interesse, é só chegar e conversar com a gente. A gente também publicou ontem um tweet, que a gente quer entregar para até três prefeituras pequenas, o IEDUCAR, de graça, sem custo, por um ano. A gente gostaria de tweets, para que a gente consiga fazer isso acontecer, são até influenciar na vida de até 3 mil alunos, e diretamente com o IEDUCAR. A gente vai servir o host para essas prefeituras. Então, agradeço a atenção de vocês, e qualquer coisa, vem trocar uma ideia aí. Valeu! Aplausos 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 Aplausos